Você está preparado para a nova temporada de Rugrats, Os Anjinhos? Então, junte-se a eles na caça a um tesouro antigo, viajar em alto mar e buscar todas as respostas do universo. Não perca os novos episódios de Rugrats, Os Anjinhos. De segunda a sexta, uma e meia da tarde. Obrigado.